o pessoal tudo bem espero muito que sim certinho que agradecer a vocês as mensagens que deixam para mim aqui nos comentários cada uma mais maravilhosa que a outra só tenho que agradecer mesmo muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo e com o meu trabalho isso faz a gente fazer coisas boas e maravilhosas para vocês certo muito obrigado mesmo a todos vocês um forte abraço que deus sempre continue abençoando o caminho de cada um de vocês certo então vamos para mais um passo a passo vamos usar aqui ó três garrafas pets desse formato aqui ó certo duas desse formato e outra vou cortar assim o que é que vamos fazer vou começar aqui por essa vou cortar o fundo dela então pessoal com essas duas metas que você pode cortar no fundo ó certo vamos reservar ela aqui no meu campo aí essa tem a marquinha aqui então eu vou cortar aqui ó e outra aqui aí eu dei uma cortadinha aqui pessoal ó com a ajuda da fita vamos aprender aqui ó pessoal prendi uma parte aí fiz a mesma coisa com a outra e vamos colocar aqui ó pessoal ó olha pessoal aqui ó na parte vamos cortar essa parte aqui ó olha pessoal Aqui ó, eu dei 4 piques pra colocar o cano, certo? E aqui eu vou repetir a mesma coisa com a fita. Ó pessoal, aqui ó, eu comprei 2 metros de mangueira pra aquário, certo? Aí vamos colocar aqui. Aí eu vou prender mais ou menos aqui com a fita, ok? Pessoal, aí tem esse pedaço aqui ó, de papel filme, esse conezinho, certo? Aí eu quero que ele fique assim ó, certo? Aí eu vou só furar aqui pra encaixar isso aqui. Aqui ó. Aí eu vou prender também com a fita, essa parte aqui ó. Ó pessoal, com um pedaço dessas tiras aqui ó, e tecido, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar todinha aqui ó. Vou enrolando, aí aqui eu vou amarrar. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Um aqui E a outra aqui E esse cano, ó Vai ser encaixado aqui Assim E eu vou prender tudo isso aqui com arame novamente Certo? Ó, pessoal Prendi aqui, ó Certo? Tô preso Agora vamos pegar isso aqui e encaixar O golfinho Aí vamos terminar de prender Ó, pessoal Aqui eu fiz uma nada de cimento Coloquei uns tecidos E agora vamos envolver aqui Certo? Pessoal, eu vou prender aqui, ó A boca dele aqui, certo? Aqui é um balde com areia Eu só vou prender pra gente trabalhar melhor Ó, pessoal Aqui, ó Eu passei fita A gente pôs aqui com o nalho Já coloquei um aqui Pra segurar a barbatana, certo? Agora vem pra cá Então, eu vou prender aqui Essa mesma coisa eu vou fazer do outro lado, certo? Ó, pessoal Essa aqui é a parte de cima da barbatana E eu também vou prender com arame Eu adiantei essas partes aqui Porque eu não vejo necessidade de fazer com vocês Porque eu sei que vocês vão fazer direito Certo? Aí eu vou só prender aqui com arame Ponto, pessoal Fica assim, ó Certo? Aí eu fiz essa massa aqui, ó De um azecimento pra um de areia Pra gente fazer uma base aqui atrás Enche de cimento Ó, pessoal Já fiz isso aqui Esse detalhe todinho Vai ficar assim Que eu quero bem rústico Aí com um pedacinho assim de massa, ó Eu vou só prender Aqui a barbatana dele Pra ficar melhor Pra gente começar a modelar Pessoal Já secou E uma explicação Ele ficou muito pra cima Eu peguei e botei essas pedras aqui, ó E puxei Enquanto ele tava mole Pra ficar pra cá, certo? Pra ele não ficar muito Com a boca pra cima Eu queria que ele ficasse assim Certo? E aqui eu coloquei arame, ó Pra reforçar também As barbatanas E vou também fazer do mesmo jeito Só fiz enfiar aqui, ó Então a massa que a gente vai usar essa aqui, ó De um adecimento de palma de areia E vamos deixar esse golfinho aqui Tipo uma coxinha gigante, certo? Vamos usar uma aqui umedecer Aí vamos fazer primeiro essa parte aqui Depois a gente faz do outro lado E aí 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 Pessoal, agora vamos fazer Essas são as marcações aqui, ó No rabinho do peixe, certo? Do golfinho Isso eu vou fazer nele todo E dar o acabamento atrás Pessoal, eu voltei aqui só pra gente fazer o rostinho do nosso golfinho, certo? E eu vou colocar no olho essas pedrinhas aqui que eu achei Que é pedrinha de aquário E aqui nesse detalhe aqui eu enchi de pedrinhas, ó Fiz pedrinha de cimento e coloquei aqui E é a mesma massa, certo? De cimento e areia Pra gente começar a trabalhar essa parte aqui do golfinho, ok? Aí vamos só umedecer, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, vamos pintar o golfinho, certo? É com pigmento mesmo Preto e branco Eu vou misturar nessa tinta aqui, ó Que é pra parede branca Pra dar uma tonalidade cinza E ficou assim, ó Ficou esse cinza aqui, certo? Mas eu não queria que vocês vejam como ficou aqui atrás Onde vai sair, ó A bomba arreficar aqui, ó Vou colocar aqui a bomba de água Aqui eu fiz umas pedrinhas, como eu tinha dito Certo? E agora vamos só pintar Ele todo de cinza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pronto pessoal, ficou assim, certo? Com terminar aqui eu vou Passar a resina acrílica A base de água E Colocar já ele na fonte Ó pessoal, o resultado foi esse Do nosso golfinho chafariz Espero muito que vocês tenham gostado E quem já gostou desse passo a passo Aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para próximos vídeos, certo? Deixa um joinha Compartilhe Não deixe de compartilhar os nossos vídeos Com as pessoas que gostam também desse conteúdo Certo? Comenta lá embaixo E Pessoal, muito obrigado Para vocês que ficou até agora E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo Tchau 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 Tchau